De tudo que me chamaram de bandida otária O que mais me agradou foi ser chamada de cobra Uma que ninguém ainda viu, é uma cobra diferente Mas que veneno no dente, tem dois tipos pra ajudar Dos bichos que me xingaram, de perua a gromedário O que mais me retratou foi ser chamada de cobra Uma que ninguém ainda viu, nada ela tem de referente Se entra, sai, vai em frente, com seus chifres pra antenar Cobra de chifre, é como devem me chamar Surucucu pra te enroscar, aqui sabe se chegar Cobra de chifre, é como devem me chamar Surucucu pra te enroscar, aqui sabe te encantar Dos bichos que me xingaram, de perua a gromedário O que mais me retratou foi ser chamada de cobra Uma que ninguém ainda viu, nada ela tem de referente Se entra, sai, vai em frente, com seus chifres pra antenar Cobra de chifre, é como devem me chamar Surucucu pra te enroscar, aqui sabe se chegar Cobra de chifre, é como devem me chamar Surucucu pra te enroscar, aqui sabe se chegar Cobra de chifre, é como devem me chamar Chifres podem ajudar, é só saber usar Cobra de chifre, é como devem me chamar Chifres podem ajudar, se quiser vem a prova